Item 25. O voto pela emissão de resolução autorizativa na forma de minuto e anexo, que visa alterar a potência instalada, o número e a localização dos aeros geradores e o sistema de preemissão de interesse restrito da central geradora eólica Ventos de Santa Joana, 16º. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Da mesma forma que o anterior, então, a diretoria decidiu pela emissão de resolução que visa alterar a potência instalada, o número e a localização dos aeros geradores e o sistema de transmissão de interesse restrito da central geradora eólica Ventos de Santa Joana, 16º. Próximo.